Os irmãos e irmãs, tendo chegado a hora, queremos que nos acompanhe em uma oração silenciosa e do presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 339. Cristo salva o pecador. 339. Cristo salva o pecador. Largo e puro o coração, almovido com amor, oferece salvação. Confiar em seu poder, confiar em seu amor. É depois que Cristo quer, libertado o pecador. Cristo salva o pecador. Confiar em seu poder, confiar em seu poder. Confiar em seu poder, confiar em seu poder. É depois que Cristo quer, liberdade o pecador. Vim de todos me achareis Paz e luz do Redentor Vim de tal recepereis Viva em terra do Senhor Confiar em seu poder Confiar em seu amor Ele pôs em Cristo Deus Viva em terra do pecado Para a meditação, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 18, o versículo 24, a última parte do versículo 24. Mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. Com base neste texto, vamos-o julgar e pedir-lhe uma barra que se lhes ensinasse. Pai nosso que está no céu, santificará-se a tua nome e venha ao teu reino, e que este montará-se a tua criatéria, assim que vai no céu. Em nome e pelo amor de Nosso Senhor Salvador Jesus, aqui estamos um grupo de professores filhos neste anédito Santo Sábado, para ouvir-nos a tua palavra e para nos ajudar a cada dia a subir um grão de santificação. E ao saímos aqui desta sala, meu Deus, possamos subir para os nossos braços e guardar-se deste santo sábado, como é o mandamento. Para que, quando terminar, possamos ter as fortes a suprimentos a tua vida e a sua vida. É este o nosso desejo. Para nós, nada podemos fazer. Mas é confiar nos Médicos de Nosso Senhor Jesus, que foi na família de Calvário, que aqui estamos para vir-nos a alimentar-se a este ponto sagrado e a esta aula da vida. Para que cada dia possamos ter a vontade e damos muitos minutos o teu nome para que a tua vida possa ser chamada-se a glória. A minha próxima vez a especial para o sete de escolher-se todas neste santo dia. Que desde a palavra da vida do teu altar e podes nos seus lábios as palavras que tu queres que nos digam, para que possam vir ao nosso coração, e esse coração que tu pede, meu Deus, possa estar disponível por aqui em todos os momentos da nossa vida. E possa a tua palavra crescer e fazer a igreja no nosso coração e dar frutos para o teu bem. A minha senhora também, os teus doentes, os seres teus, todas as coisas que sofrem, Pai, tanto. Também agradeço-lhe que todo o meu coração está a ficar connosco neste santo dia sábado, a nossa irmã do Exército. Ajuda-me e a ajuda ao seu lado, para que eles também possam continuar a fazer o que tu queres que eu faça, e para que isso possa um dia também receber a vida eterna, como nós desejamos. Muita coisa temos que pedir, tu sabes o que precisamos. Dá-nos aqui, de cada tempo, para arrumar a consagração e possamos receber o teu Santo Espírito. É isto que eu lhe peço e agradeço, por podermos nossas faltas, e peço-lhe o momento, que não nos cante do nosso Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém. 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 Precisamos de atentar aos tempos Para dar o nosso espírito para ele Para isso vamos ouvir a nossa irmã Gabriela Que tem o link para nos apresentar Obrigada Achei Achei Deus não se cansa de amar Deus não se cansa de amar Deus ampara seus filhos Faz a alma Deus não se cansa de amar 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 Deus comprou-nos com seu sangue Deus conhece nossa dor Se este mundo nos maltrata Deus não se cansa de amar 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 Deus, se Ele tira os pecados do mundo, Ele vai tirar os seus. Deus, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus ampara seus filhos, mas quase a alma lhe dá pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e de falhar, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar. Agradecemos a Gabriel, que isto nos contou. Os nossos espíritos agora estejam preparados então para ouvir o Senhor. Deus não se cansa de amar, foi o que ouvimos, certo? E o tema que nós vamos ouvir hoje, pelo nosso irmão Fidel Durla, pode Deus amar um grande bocadão? Estou muito contente, estou muito alegre de estar juntos aqui com vocês todos. Agradeço a Deus de uma forma especial que Ele permitiu que de facto nós podemos estar aqui juntos para aprender os seus pés, para mim é uma grande alegria quando venho aqui nesta igreja, porque isto mexe muito comigo. Muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu pôs os pés aqui nesta igreja, nunca mais me esqueço deste pormenor. Deus não se cansa de amar. A última pergunta nesta igreja, que nós vamos fazer nesta mania, que te aver com Deus amar um grande pecador? Será que Deus pode amar um grande pecador? Eu irmão leu no início em Proverbul 2, 24, última parte, mais am um amigo, mais chegado, do que um irmão. Numa escola, uma aluna, assim mais ou menos da idade como a minha filha, a Débora, tinha mais ou menos 6 anos, fez uma pergunta a uma professora. Sabe, eu gosto muito das crianças, porque as crianças têm aquela confiança, e se não se ente, fazem as perguntas que nós não somos capazes de responder, tanto com os pais, ou também com os professores. Estava dentro da aula, da classe, estava lá, ela tinha muitos colegas ao lado dela, e ela perguntou, professora, o que é o amor? A professora olhou para a aluna, olhou para o rojo, e disse, olha, de facto, é melhor vocês irem no recreio. E depois de vocês voltarem, cada um de vocês trazem algo, ou aquilo que é que vocês entendem que é o amor. Certo é que todos saíram, e depois, passando aí uns 10 minutos, entraram por dentro da sala. Cada um se levantou em pé, e trouxe algo à professora. Houve uma aluna que trouxe uma rosa muito bonita. A rosa cheirava muito a ir. A professora ficou encantada. Olha, professora, passei pelo jardim, e encontrei esta rosa, tirou a rosa, e trouxe para si, para você entender como é que eu sinto, ou o que é o amor. Uma outra aluna viu uma borboleta tão famosa, uma borboleta tão bonita, que ela ficou sensibilizada, e trouxe aquela borboleta para a classe, para os outros colegas vir. Já viram como são as borboletas? As borboletas têm uma parte mais amarela, outra parte mais branca, outras com os pintarinhos, ficam muito bonitas. E a outra aluna trouxe um passarinho. Alguns passarinhos, de uma forma especial, os hábios lorocos, aquelas que comem as abelhas, são muito bonitas, são extraordinárias, são muito bonitas. Provavelmente há um pássaro deste bonito. Entretanto, disse, olha, eu vi este passarinho e eu trouxe aqui. E assim, mais ou menos, cada um deles trouxe algo para a professora. No fundo da sala, a aluna que fez a pergunta, ficava com a cabeça lá embaixo, e vergonhada. E a professora olhou para ela e disse, mas tu, o que é que tu nos traz? Do que é que tu gostaste mais? Ela se levantou em pé e disse, professora, eu não trago nada. Quando eu passai afora e eu vi a rosa, eu vi que a rosa cheirava muito bem. Eu tive pena para romper a rosa, para tirara a rosa. Porque o tirara a rosa dela, ela não era muito bom, não ficava muito bonita. Eu, por isso, deixai que o zotou este a mais cuidar e a rosa. O puto o zotou este a mais pode apresiar aquela rosa. Também via borbuleta, caule, de trozo. Mas eu trezei uma borbuleta. Ela fica com o lembranço no meu caderno, eu me tapa a borbuleta. Eu achei que não seria correto, não seria bem eu trazer este borbuleta aqui. E, de facto, do ninho, caíram dois passarinhos. Um passarinho foi apariado para a minha colega. E outro passarinho fui eu, que eu vi de onde caiu o passarinho. Subiu no árvore e eu vi os olhos tristes da mãe. Eu vi que a mãe estava a chorar com o seu passarinho. E eu coloquei o passarinho lá dentro do ninho. A professora ouviu a aluna e deu-lhe a nota máxima. Na escola missionária, houve um colega meu que fez um estudo muito bonito sobre o amor. Jamais me esqueci da minha vida. E ele dizia assim, O amor deve ser como um perfume, como um cheiro agradável. Quando não se passavam uns para os outros. E do facto que na lição da escola sabatina vinha também este amor. Vinha um amor que o Abraão tive tanto pelos outros, pelas outras cidades ímpias. Porque ele sempre intercedeu. Sabem que é o objetivo da escola sabatina. Gosto muito que esta igreja tenha este hábito de estudar a escola sabatina no dia. Tem o objetivo de salvar as alunas. E é bom quando nós lemos e aprendemos uns com os outros. Gostaria de vos convidar para lermos na palavra de Deus em Josué 2.1. Nesta manhã vamos estudar ou vamos relembrar-nos de três grandes exemplos da grandeza do amor de Deus. Vamos começar com o primeiro que encontramos em Josué 2, versículo 1. The Seeking enviou Josué, filho do Nú, dois homens, secretamente, como espias, dizendo Andai e observai a terra em Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cuja nome era Raal, e pousaram ali. E, há 40 anos atrás, Josué e mais uma outra pessoa, que era a Calê, fizeram parte dos 12 espias com Moisés. Quando estava livre, foi para ver a terra prometida, ou a terra de Canaã. Pouco anos mais tarde, 40 anos mais tarde, o que que passou Josué? Josué era um bom militar. Era um bom comandante e um bom líder. Quando eles chegaram quase ao Jericó, que chegaram ao Rio Jordão, o que que ele disse? Olha, do facto, eu quero ver como é que está esta terra. E a primeira cidade que eles deveriam conquistar era a cidade de Jericó. E ele enviou dois espias. Ou enviar dois espias, entraram dentro das cidades. Sabem, praticamente, há certas cidades também, hoje em dia, que ainda têm aquelas portas. Se eu puderias entrar numa cidade, só pela única porta. Havia uma porta de entrada, não entravas na cidade, mas depois, à noite, estas portas deveriam ser fechadas. Entretanto, no versículo 11, entendamos que eles entram e ficam na casa de uma mulher. No versículo 11, diz o seguinte, Vamos ver o que era Raab. Raab, menciona aqui que era uma mulher prostituta. Era uma mulher que diz à Pela Inspirada que ela fazia parte de uma religião ou se adorava a Estratéia. Ela era uma profissão cultual. Ou seja, ela entregava a vida dela à prostituição e àquilo que se fazia em Jericó. Entretanto, há aqui algo muito importante, que no versículo 9, ela diz Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que a infundia, infundís, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando-os. Certo é, que estas, todas as pessoas do Jericó, opa, esta, esta senhora, esta prostituta, sabia como Deus tirou o mão poderosa do Egito, sabia como o mar vermelho se abriu, e como eles chegaram até aqui. Mas, apesar de todas estas coisas, o que é que ela diz? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Provavelmente é muito difícil para nós entendermos como é que é possível uma prostituta, uma mulher, que fosse a vida de prostituição, utilizar palavras que diz bem sei que o Senhor vos deu, porque o Senhor vosso Deus, ou seja, ela, ela praticava aquilo, fosse a vida dela assim, mas, ela também era temendo o coração dela, e a vemos de ver, porquê? No versículo 15, de 15 às 8, ela então os fez descer por uma corda pela janela. Porquê que ela, porquê que será que ela deixou os espias pela janela? É muito simples, como eu disse há bocadinho, as portas da cidade, elas deveriam ser fechadas, e, entretanto, chegaram os ouvidos do rei, que havia dois espias numa cidade, e o que é que eles fizeram? Foram à procura deles. Como foram à procura deles? Eles foram deixados para sair da casa de Raab, porque eles vinham a procurá-la, pelo um cordão vermelho. No versículo 18, Vamos parar aqui um pouco e vamos meditar um pouco. Ou seja, os espias chegam na cidade, e eles veem como é a cidade, eles entram na casa de Raab, e Raab vai salvar-lhe a vida. Em troca de quê? Diz, olha, quando o vosso Deus vai permitir que esta cidade vai ser conquistada, eu e a minha família gostaríamos de ser salvos. Em primeiro lugar, apesar de ser uma jovem, nova, e fazer a vida dela que fazia, ela não se preocupou só com a vida dela. Ela não quis salvar só a vida dela. Nós já vemos aí o amor que já inundava o coração dela. Ela se preocupou com o pai, com o pai, com os irmãos e com toda a família. E o que é que ela fez? Trouxe todos eles na casa dela. E o fato de ela combinar os espias, colocar um cordão vermelho na janela, salvou a vida dela e salvou também a vida dos familiares dela. Outro promenor. O que acontecia no Egito, no tempo de Moisés? Estou a fazer uma ligação. Se os filhos não tiveram dentro da casa quando chegava o anjo destruidor. Eram mortos, eram destruídos todos. Como é que nós aplicamos isso hoje em dia? Nós aprendemos como nós estudamos hoje de manhã na escola sabatina. Tanto de manhã como a nós. Os nossos filhos devem ser recolhidos em casa. Fazer o altar de família. Devemos entregar a nossa vida a Deus, porque só assim Ele pode nos proteger. Como já disse a bocadinha, ela não era uma pessoa para ser egoísta, só pensar na vida dela. Olha, eu também agora, já agora que estou a salvar a vossa vida, Ele também quer ser salvo convosco. Não, ela queria também salvar a vida da família dela. Ela creu no Deus do Israel. Vamos ver o que ele diz. Tiago 2, versículo 25. Tiago 2, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque um pouco mais tarde, quando os soldados do rei vieram, ela disse que, olha, de facto eles foram para outro caminho e salvou-lhe a vida. E assim, entendamos, quando nós lemos Mateus 1, versículo 5, o que faz uma mulher? Este prostituto Raab. Ela entra na genealogia de Cristo. E a vemos a ver porquê. Mas antes disso, vamos ler em Mateus 1, versículo 5. Salmão gerou de Raab a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e a Obed a Gesê. Vamos esperar aqui um pouco e vamos salientar um aspecto muito importante. Quando a cidade de Jericó foi conquistada, a única pessoa, a única pessoa, o único salvo foram Raab e a sua família. Um pouco mais tarde, ou depois de ser conquistada a cidade de Jericó, todos vieram para o Arraial. Há-lhe um aspecto muito importante que devemos frisá-lo. E eles vieram para o Arraial, mas ficaram separados, ficaram isolados. Porquê que será que ficaram isolados? E eles não adoravam o mesmo Deus que o Israel adorava. Depois de eles fazerem a preparação e aceitar o Deus do Israel, o que é que ela fez? Ela casou com um príncipe que o nome dele era Salmão. Este príncipe era um príncipe de Judá, que este se tornou o pai do Boaz, que se casou com o Rude e que daí está o bisavô do Davi. E, entretanto, ela entra na linhagem de Cristo. Certo é que, quando nós lemos os heróis da fé, Raab também entra nos heróis da fé. Encontramos isto em Hebreus 11, versículo 31. Diz-nos aqui a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 31. Pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída como desobediente, porque acolheu com paz os espias. Temos aqui, nos heróis da fé, também é encontrada Raab. E sabe eu o que mais? A Bíblia menciona quatro mulheres mais bonitas. Temos a Sara, a Raab, neste caso. Depois temos o Abigail e também temos Esther. Vamos passar um outro exemplo. Vamos encontrá-lo em 1ª da Samuel. 1ª da Samuel 16, 12 e 13. 1ª da Samuel 16, 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo a entrar. Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor, Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chivo de azei e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor aposou-se do Davi. Então Samuel se levantou e foi para o Rama. Todos nós conhecemos a história ou o relato do Davi. Entretanto, depois do primeiro rei de Israel digamos, é como é mencionado aqui, é o ungido que é o Saul, um pouco mais tarde ele se afasta do caminho de Deus. Ele é desobediente, não quer fazer as coisas como Deus não ordena. Deus vai retirar-se de ele e manda o profeta Samuel para ir à casa de, à casa de Jessé. E quando ele vai à casa de Jessé, quando estava a conversar e quando o Jessé apresenta o primeiro, o primeiro filho, o que é que ele diz? Quando ele olhou para ele, o primeiro filho que era, era uma pessoa alta, bonita, com uma aparência muito bonita, certeza absoluta que este é o servo do Senhor. Mas o Deus disse, Samuel, não olhas para o que é que olha o ser humano, não olha para a aparência, porque o gosto de olhar no interior da pessoa. E assim passou o segundo, o terceiro, o sétimo e depois perguntou, não tens mais filho? Ah, tenho mais um, mas dá a cuidar das ovelhas. De maneira como se exprime, como se exprime ao pai, parece que não importava tanto, mas disse, não, a gente não vai sentar-se na mesa antes de chamar o teu próprio filho. E então, e depois Deus lhe disse, olha, levanta-te, Samuel, que este não é o meu ungido. Um pouco mais tarde, ele vai visitar os irmãos, que havia uma guerra entre os israelis, os filisteus, e o que é que faz o David? Na mesma altura, quando ele chega para perguntar como é que estavam os irmãos, para ver como começou as coisas da guerra, e ele, de repente, aparece um grande mercenário, aparece um grande profissional da guerra, que é o Golias. Entretanto, ele vai em nome do Senhor, defende o nome de Deus, e o que é que ele faz? Ele diz o Golias, olha, pois terá certeza que hoje, o Senhor, que tu blasfemaste e falaste mal dele, ele hoje vai permitir para eu te conquistar, para eu te matar. E é verdade, um pouco mais tarde, ele andava com a cabeça de Golias na mão. Um pouco mais tarde, depois de o rei Saúl é morto, ele vai subir ao trono. Ao subir ao trono, ele faz um recado muito, muito, diz a Bíblia que o Davi era um homem segundo o coração da Deu. Mas a Bíblia não esconde este relato, não esconde este acontecimento de facto ele gostar da mulher do próximo, de uma pessoa que trabalhava para ele, estava no exercício, e o que que ele faz? Ele arranja uma maneira para matar o esposo de Betisheba, que era o Urie, e entretanto, o que que aconteceu com ele? Este vai ser morto, e depois ele pensava como ninguém sabia que o assunto está resolvido, ou seria a viúva, a Betisheba queria casar com ela. Mas, entretanto, Deus não permitiu isso, e ele manda o profeta Natan e diz, olha, numa cidade, havia lá um homem muito rico, e havia um homem pobre, um homem muito rico, tinha muito, tinha muito riqueza, tinha muito gado, entretanto, chegou uma visita à noite, ou visitar a pessoa que era rico, e o homem rico não quis tirar algo do gado dele, ou preparar um jantar para o amigo dele, foi roubar, foi roubar o único cordeiro que o vizinho tinha, David era uma pessoa de justiça, era uma pessoa correta. Quando ele ouviu isso, provavelmente Natal não acabou de contar a história até o fim, e disse, olha, quem fez isso merece ser punido, merece a morte. Os profetas naquela altura eram pessoas da coragem, eram pessoas que não tinham medo de nada, e diziam as coisas exatamente como deveria ser. Tu e esta aquela pessoa, foste tu que fizeste isso para ter a mulher do urinho, mataste a esposa dela, fizeste mal. Entretanto, quando nós vemos o Salmo 51, é um Salmo maravilhoso. Neste Salmo deveríamos pensar, meditar, porque muitas das vezes nós caímos nos pecados, mas aí nós podemos ser levantados, e ele começa no versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, o versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, tem um aspecto muito importante na Escola Sabatina, não sei se vos aconteceu, quando nós estamos a errar, quando nós fazemos algum pecado, sempre vem na nossa consciência este pecado. O que, o que fazia com o Davi? O Davi, cada vez que deveria adorar a Deus, que se ajuliava para agradecer a Deus, sempre vinha na mente de ele este pecado. E ele pede a Deus, diz no versículo 10, Senhor, eu preciso de Ti, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, renova dentro de mim o Espírito inabalável. O Davi entendeu que ele tinha um coração puro, que ele tinha um coração puro. E, entretanto, ele pede a Deus, o que fez o Davi? Ele, apesar do pecado grave que ele fez, confessou os seus pecados, humilhou, e o que é que fez Deus? Deus perdoou os seus pecados, e quando Deus perdoou, Deus não é com os nossos seres humanos. Diz que Deus perdoou, e se esqueça dos nossos pecados, e manda onde? No fundo do mar. Certo é que em Micaías, a Palavra de Deus nos diz exatamente o que nós acabamos de dizer. 7, versículo 9, diz-nos assim, tornará a ter compaixão de nós, pizará os nossos peixes, as nossas inutilidades, e lançará todos os nossos pecados na profundeză do mar. é assim que diz, como dizia aí no início, Deus não se cansa de nos amar, Deus quando nos perdoa, Ele esquece completamente. Entretanto, em Atos dos Apóstolos 13, 22, diz a Palavra de Deus que o Davi foi o homem segundo o coração, o coração de Deus. E um pouco mais tarde, ele teve sucessor o trono através de Beersheba que deu o filho do Solomão. Entretanto, aqui também entendemos neste relato bíblico, neste exemplo, que apesar de tantos pecados ou dos erros que fiz o Davi, ele confessou os seus pecados, reconciliou com Deus e Deus teve misericórdia de ele. Vamos ler o outro exemplo e convido-vos para abrir a Bíblia em João 8, João 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentando-os esse sinado. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida e adulteia e fazendo-o ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes. Temos aqui um outro exemplo que vamos falar um pouco também sobre a Maria Madalena que ela foi apanhada em adultério e, entretanto, eles trouxeram trouxeram ela à frente de Jesus. E o que que fez Jesus? Fez uma coisa muito bonita. Jesus começou a escrever em cima da areia. Havia lá pessoas que também que não eram os graves pecados e cada um deles que via o seu nome saia de lá. Mas antes disso vamos ver quem era quem era Maria Madalena. O seu nome real era Miriam e o sobrenome é Migdala. E avemos de ver porquê. Migdala era o nome da cidade onde ela vivia. Todas as mulheres, todas as pessoas que não eram casadas tinham como sobrenome da cidade onde vivia. Por exemplo, Jesus de Nazaret, muito bem. Aí temos Maria ou Miriam, não é? Maria de Migdala. Entretanto, falando um pouco sobre esta cidade onde ela nasceu, Migdala era uma cidade muito rica, era uma aldeia muito rica em peixes ou pé do mar. Uma cidade que os romanos visitavam muito e aqui estava muito na moda também a prostituição. E a Maria também era uma delas. Entretanto, ela quando foi apanada no abordeiro, o que lhe diz Jesus? Mulher, ninguém te condenou. Também não te condenou. Mas antes disso, Jesus disse a eles todos que entre você não tem pecado. Toma primeiro uma pedra e podem apetrejá-la. e assim todos foram embora. Dizem em Lucas 8, versículo 2 que ela foi curada também de sete demonios. Um pouco mais tarde, em Lucas 10, 38 a 42, encontramos aqui um relato biblico que diz-nos o seguinte, em Lucas 10, Lucas 10, 38 a 42. O fariseu admirou-se o ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Lucas 10, 38, não, desculpa, sim, agora sim, pe desculpa. Indo-eiros do caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. tinha uma irmã chamada Maria e esta que dava-se a sentar nos pés de Jesus e ouvir o ensinamento. Jesus Cristo tinha um grande amigo que era o Lázaro e ele sempre cada vez que passava naquela localidade ele ficava hospedado nesta casa. Naquela tarde, naquele dia, a Marta estava tão preocupada com tantas preparações que na altura quando Jesus Cristo vai visitar esta família a Maria se colocou o espete de Cristo e não saia de lá. A Maria passa a frente, a Marta passa a frente, passa a trás, estava toda atrapalhada, pur, cata a noi, havia um jantar especial. O tio de ela, o Simon, o Simon que foi curado de lepr, dava-o un grande banquete. Era ela que deveria fazer todas as preparações. normalmente as mulheres quando se trata de fazer doces ou fazer algum jantar especial, algumas preparações, demora muito tempo e a casa está de uma maneira que é loisa, são pratos, bom, aquilo estava numa situação e quanto mais pessoas colaborarem ou ajudarem, melhor ainda e mais rápido vai acabar. Ora bem, ela está sozinha, havia muitos convidados e não conseguia fazer tudo sozinha. Quando ela viu que não conseguia fazer tudo sozinha, o que ela faz? No versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa este caminho irmão tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe pois que venha ajudar-me. A Marta entrou lá, ficou desesperada. Quando nós passamos assim à frente das pessoas uma ou duas ou três vezes, é que as pessoas conversam com o outro é dizer, pá, tens de parar, tens de conversar porque também tenho que falar contigo, eu tenho coisas a fazer. E ela diz, olha, Senhor, manda-lhe ajudar o que eu preciso. E o que é que lhe respondeu Jesus? No 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não será tirada. aqui neste exemplo devemos entender não nos preocupar muito com as coisas terrenas. A Marta se preocupava com as coisas demais. E Jesus lhe disse, não te preocupas, preocupa-te com as coisas da cima, preocupa-te com as coisas lá do alto, por tu ou preocupar-te muito com as coisas terrenas, vais negligenciar as coisas de cima. E certo é que um pouco mais tarde toda a gente vai no banquete, toda a gente vai neste jantar especial. Quando o Simeão convidou a Jesus, encontramos este relato em Lucas 7, por exemplo, versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Há aqui uns aspectos muito importantes. Normalmente, quando alguém convidava outras pessoas para a casa deles, havia um hábito bonito no Oriente, de quando alguém nos visitava, nós deveríamos mandar alguém lavar-nos os pés e ter uma pessoa na tua casa era uma grande honra. E tu deverias dar toda aquela atenção e fazer com que as pessoas sentiasse bem na tua casa. Certo é que o relato bíblico continua. Diz-se que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Apenas espirado diz que como na Palestina, as casas eram assim meio escuras, não tinha luz como nós temos hoje em dia, tinha apenas umas velas, não tinha muitas janelas. Diz que a Maria entrou de uma forma tão suave dentro da sala e eles deram por Maria devido a quê? Devido a um perfume dentro da sala, devido a um cheiro muito agradável e entretanto no versículo 30, vamos ler 31, depois voltamos a 38. Houve isso o fariseu que o convidava, convidava, disse consigo mesmo, se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Quem meteu a Maria na prostituição? foi o tio, foi ele, foi o Simeão. E ele, ouvindo que Maria, no versículo 38, disse, ele estava por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os enxugia com um guento. O que faz a Maria? Como ela foi tocada pelo amor de Jesus no coração dela? Ela sentiu que o amor com o amor se paga. Ela sentiu que deveria dirigir a Jesus, comprou um vaso de alabastro muito caro. Diz que aquilo era o salário do ano inteiro. E ela, apesar de ser muito caro, ela começou a ungir a Jesus. Entretanto, este disse, sem este saber quem é esta, vejam lá como é que Jesus trabalha. Jesus não trabalha de maneira que nós estamos a trabalhar ou pensarmos. Dirigiu Jesus o fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu, diz mestre, certo que o editor tinha dois devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum deles tinha dinheiro para pagar o seu dono. E o seu dono o que é que fez? Perdoou aqueles que tinham 50 e perdoou também aqueles que tinham 500. Responde-lhe tu, Simeão, quem dele vai amar mais o seu dono? Provavelmente o Simeão baixou a cabeça e respondeu, Senhor, aquela pessoa que tinha maior dívida, que foi perdoada, este amava mais, vai amar mais o seu Senhor. Entretanto, depois, há uma conversa no versículo 45 entre Jesus e o Simeão disse, olha, para dizer, quando entrei na tua casa, não me levais os pés com o meu hábito. E depois, em seguida, não deixe o ojo no santo, que é normal quando alguém entrar em casa de alguém, ou os amigos abraçarem-se, ou dar o ojo no santo, os homens beijarem-se, os homens na cara. Mas o Simeão não fez isso. Mas, entretanto, esta mulher que entrou aqui, desde que eu entrai nesta sala, não para de chorar, não para de ungir-me. Compreendes? Entretanto, o que é que fez Jesus aqui? Irmãos, amigos, Jesus salvou duas almas de uma vez. Poderia, poderia dizer aí umas palavras o Simeão, que o Simeão nunca mais voltaria para Jesus. Porque o Simeão, ouvindo a mulher pecadora, lá deitada aos pés de Cristo, e fazer aquele trabalho, diz este, não conhece que este é assim, este não é meu salvador. Um pouco mais antes disso, quando Jesus Cristo, na tinta-feira à noite, lavou os pés de ajuda, deu-lhe mais uma oportunidade e disse, este, este não é o rei, este é rei agora, este é príncipe, ou este vai ser o rei, ou este é filho de Deus que vai lavar a mim os pés, este não é. Compreendem? E, entretanto, foi, depois, um pouco mais tarde, traiu Jesus, como diz a Bíblia. a Bíblia. Entretanto, o que que fez este, o Jesus já que não, ele vai ganhar o coração também do, do, do Simeão. E tanto o Simeão, como a Maria Magdalena, também aceitaram a Jesus. Diz a pena inspirada, só vou ler em poucas linhas, está escrito onde esteja, todas as nações. Cristo viu em Maria aptidões para o bem, a página 482. Viu os melhores traços do seu carácter, mediante a sua graça, tornou-se participante da natureza divina. foi a primeira, ou melhor, foi a última a sair do seu sepulcro, quando Jesus Cristo foi, depois de ser sepultado, e o domingo da manhã, foi a primeira a chegar o seu sepulcro. Muitas das vezes, Jesus Cristo se aventou e lágrimas. Nós devemos chorar. E, entretanto, o que que ela fez? Quando ela foi ao sepulcro, o relato bíblico fala sobre isso, diz que ela estava a jurar, e estava lá, al gaiolado, e ela pensava que al gaiolado, e era que cuidava o jardineiro, diz-o onde está o meu senhor, que não se encontra aqui. Atenção, que Maria não andou três anos e meio numa escola missionária, como andaram dois discípulos. Não era como o Pedro, por exemplo, primeiro a pôr da escola. Mas, apesar disso, ela estava a jurar, e quando o jardineiro que ela chama a si começa a conversar com ela, ela vê, de repente, que é a Jesus. E, muitas das vezes, nas dificuldades, nas problemas, nas provas da nossa vida, nós podemos ver a Jesus só entre os lágrimas. Nós devemos chegar a Ele e derramar a nossa alma. E nunca se esqueçam. Jesus nunca vai colocar um peso em cima dos nossos ombros sem nós podermos carregar com Ele. foi a primeira junto ao seu eburgo depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Foi a primeira a vê-lo e falar com Ele após a ressurreição. E sabe o que mais? A Maria Magdalena fica na história como a melhor missionária que existe. Ela fez um trabalho muito bonito. Certo é que aquilo que ela fez chegou até nos nossos dias de hoje. Diz-nos a palavra de Deus em meditações matinais que Jesus a página 98 59 Jesus é o amigo dos pecadores tem um coração sempre aberto sempre sensível aos sofrimentos da humanidade. Por que que eu escolhi estes três exemplos? Há mais exemplos para nós estudarmos como a Bíblia grande de elas. Mas se eu achar estes três exemplos que são mais próximos a nós e muitas das foi às vezes quando nós queremos sair do mundo quando nós temos pecados quando Satanás vem dizer que fizemos isto fizemos aquilo fizemos aquilo e é verdade que fizemos estes pecados mas Jesus está pronto está pronto para nos saber dos braços abertos eu costumo fazer aqui um pequeno paralelo ou uma comparação muitas das vezes nós somos nós somos em tantas dificuldades problemas nós somos prontos para entregar o coração a Cristo e parece que o pecado vai nos rodear quando eu vou visitar alguma piai eu tenho lá 40 colmés tive lá uma vez entretanto vi todas todas 39 estavam estavam lá havia uma colmeia que estava se encostou de um canto quando abri ela exista uma praga que é na agricultura que é atrasa a este atrasa vai atacar vai atacar a serra e vai atacar vai atacar azabelia e acho que deve nascer entretanto vai comer o meu vai comer azabelia vai comer tudo e até vai matar apropiar a indú dentro dentro de colmeia só havia um puniado das abelhas e eu comecei a tirar um por um e fiz eu fiz uma limpeza aqueles todos os quadros e depois pus outros quadros novos e este quando a rainha e as abelhas ficaram aí com os quadros todos novos e a limpeza feita da 40 colmeias que eu tinha naquela colmeia eu gostei mais daquela porque eu entendi que a judaia para aquela colmeia não morrer ser salva e Jesus faz a mesma coisa por nós não passava nem nenhum ser humano por alto como indigno mas procurava aplicar a toda a alma um remédio capaz de sarar Jesus procurava inspirar confiança aos mais rudos e menos promissores da maneira que diz tu não vais voltar para Cristo tu estás numa situação piora tu já fizeste tantas coisas tu não voltas para ele prometendo-lhe a certeza acabaria de tornar-se irrepreensíveis inocentes alcançando um caráter que manifestaria serem filhos de Deus muitas das vezes Jesus encontrava pessoas que havia caído no poder do satanás e que não tinha forças para romper os laços tantas vezes que nós estamos caídos tantas vezes que nós lutemos forças para nos levantar eu também passei pela esta experiência e sei o que quer dizer isso sei que na maior hora da aflição nós precisamos de Jesus nós devemos entregar-nos à nossa vida e reconhecer Senhor não sou capaz de fazer isso a estas pessoas desanimadas doentes tentadas caídas costumava dirigir Jesus palavras da mais terna piedade palavras adequadas e que podiam ser compreendidas outros se lhe deparavam que estavam empenhados numa luta reunida contra outros como os adversários da almas a estes ele animava a perseverar assegurando-lhe que havia de triunfar pois os anjos de Deus se achavam ao seu lado e lhe dariam a vitória o que faz os anjos de Deus meus queridos irmãos e amigos e visitas eles vão estar no nosso lado e eles vão nos ajudar o que nós devemos fazer nós devemos fazer de Jesus como nós lemos no inicio há um amigo que é mais chegado que o irmão aí é que nós devemos derramar a nossa alma o homem que tem muitos amigos sai perdendo mas há um amigo mais chegado do que o irmão pensou lá que Deus nos ajuda para nós podermos entregar a nossa vida a ele apesar de todos os pecados que nós temos ou de tanto afastamento que nós estamos de Deus uns mais outros menos mas o que é importante é de facto aceitar o Cristo como nosso salvador pessoal aceitar o Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para mim e no seu sangue há muito poder ele nos aceita assim como estamos não tentam resolver entre aspas a vossa situação com Deus e depois você poder lá não por Jesus é claro em Isaías 1,19 e 20 vinde a mim exatamente como vocês estão cheios de pecados de problemas por isso eu mori na cruz do Calvário para vos salvar que Deus nos ajuda para nós entregarmos a nossa vida a ele e fazer de Jesus o melhor amigo que nós temos quermos ajuda nesta proposta amém agradecemos ao Senhor esta mensagem do Senhor por ser disposto a dizer até nós neste momento temos a possibilidade também nós como habitualmente no final da possibilidade de trazermos ao Senhor a nossa oferta de gratidão pelas bênçãos que ele nos deu durante a semana temos a possibilidade de estar com ele de com ele trazer a nossa oferta seja ela neste caso monetária seja através de um louvor ao Senhor podemos sempre fazer temos essa oportunidade neste momento por sim quem estiver disposto quem queira trazer a oferta sempre voluntária portanto temos essa possibilidade de fazer trazer-nos essa oferta ao Senhor temos um louvor que vai ser dado uma oferta de louvor e vamos também então ter a nossa oportunidade de ouvir esse louvor então tudo isso quem quiser dizer Jesus oferta as portas eu gostava de aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus por todas as bênçãos e em especial por hoje o Rubens está a completar mais uma hora de vida então há três anos atrás por essa hora ele estava aí com mais ou menos cinco horas de vida quatro horas cinco horas de vida desde que ele nasceu nós estamos cantando o índio que acompanhou desde a gratidência o índio Deus cuidará de ti hoje é dia 27 de outubro o que é hoje? o que aconteceu hoje é dia 27 de outubro foi da gente então vamos cantar ele assim foi o índio do nosso cantão quando ele chegou em casa sexta-feira para receber um salve e aí gostaram de cantar algumas esforças assim para louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti em cada dia proverá sim cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti em cada dia proverá Deus cuidará de ti 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 O Senhor possa pensar estas ofertas e que não desobedece as suas comunidades. Amém. E que possa trazer ofertas só para o Alcubar e que agora os próximos pais para quem possa continuar a exigir por ele. Vamos concluir os nossos trabalhos louvando ao Senhor com o índio número 95. 95. Amém. 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 Amém.